Do Inter, né, foi beneficiado, quem sabe aí o maior beneficiado na rodada que terminou ontem. E viu quando, às vezes não gosto de repetir, mas quando eu falo que é complicado, não é fácil para ninguém. Tivemos a sorte aí de sair, fomos privilegiados nos resultados, lógico que com uma tristeza que a gente não conseguiu ganhar, mas é complicado, hoje cada jogo é uma final para todo mundo, e assim que vai ser até o final, assim que tomara nós, agora temos mais uma decisão aí, dia domingo, complicado, e vamos buscar, vamos buscar, porque lógico que estamos no finalzinho e esperemos trazer os três pontos de lá. Dois dias de folga, mas também essa semana vai ser dois dias de trabalho redobrado, como é que vocês veem isso aí? Não só dois dias, né, semana toda vai ter que ser um forte trabalho, né, visando um jogo difícil contra o Fluminense fora de casa, mas também é importante dar uma descansada, o campeonato tem sido longo, forte, né, há muito tempo o time não tinha um descanso aí de dois dias, nem mesmo um domingo de folga, então foi legal para passar com a família, comemorar o dia das crianças, né, quem tem filhos aí, mas agora voltamos ao trabalho, então é trabalhar realmente forte, é necessário, é importante, visando essa partida do Fluminense que vai ser muito importante, já que, assim, a gente tropeçou, né, mas ganhamos um ponto, e os outros times que estavam na frente também tropeçaram, então o líder Palmeiras está com seis pontos de diferença, e a gente vai em busca de tirar essa diferença deles.